A gente vai precisar de continuar trabalhando sempre forte, hoje fiz 3 gols, encostei no astileiro, o astileiro tem 10, eu cheguei a 9 agora, espero chegar na final, fazer um gol e encostar nele pra Deus quiser ser astileiro. Se Deus quiser mais um título aí, chegamos mais numa final desse ano, um ano muito bom pro ABC, espero conseguir esse título aí, mas é importante pra nós.